Saudações, queda livre! Vamos continuar nossa brincadeira de resolver a prova de física do ITA. Agora, terceira questão, o negócio já começou a ficar bem complicado. Não que as duas primeiras tenham sido fáceis, né? Você viu que a primeira era bem difícil, tinha o esquema da análise das alternativas, a segunda também não era das mais fáceis, não, mas essa, na minha opinião, é uma das mais difíceis da prova, assim. Na verdade, é uma das mais difíceis que já caiu no ITA, porque a gente já fez essa discussão, né? Essa prova do ITA de física de 2014 foi uma das mais difíceis da história do ITA. E essa, para mim, foi uma das mais difíceis dessa prova. Ou seja, talvez aí, entre as cinco questões que eu considero as mais difíceis do ITA. Então, se liga só, vamos ler juntos, como sempre, e a gente já discute. Questão 3, apareceu na tela aí, se liga só. Uma esfera de massa M tampa um buraco circular de raio Rzinho no fundo de um recipiente cheio de água de massa específica Rho. Baixando-se lentamente o nível da água, num dado momento, a esfera se desprende do fim do recipiente. A cenária alternativa é que expressa a altura H do nível de água para que isso aconteça, sabendo que o topo da esfera, a uma altura A do fim do recipiente, permanece sempre coberto de água. E ele dá as alternativas aí. Gente, se liga só. Primeiro, eu quero te mostrar aqui que não é nada intuitivo o que tem nessa questão. Nosso objetivo aqui é entender a física, discutir a física, não é só resolver, não. Então, olha só. Tipo, por que que não é nada intuitivo? Olha o que ele está falando. Cara, eu vou começar a baixar o nível de água aqui, beleza? Então, tem, sei lá, algum buraquinho para onde a água escorre. Estou baixando o nível de água. Aí ele falou, de repente, a água vai descolar do fundo. Tipo assim, olha como é que isso não é nada intuitivo. Porque isso aqui é uma questão, você tem que sacar, de dinâmica, beleza? De equilíbrio de forças. E olha o que está acontecendo. Quais são as únicas duas forças que atuam nessa esfera aqui? É o peso dela, que não vai mudar a hora nenhuma. Então, a gente tem uma força aqui, que é o peso dessa esfera. Que vale quanto? A massa dela vezes a gravidade. P igual a mg. Beleza, esse cara não muda. Essa força cola ela lá embaixo. E tem uma outra força aqui, que é o empuxo. Não é isso? O cara está imerso aí num fluido. Tem um empuxo. Então, tem um empuxo. Tipo assim, para ela... Por que ela está colada? Ela está colada, porque esse peso é maior do que o empuxo. E aí aparece alguma normal ali também, de contato, para equilibrar a brincadeira. Se ela descolou, tipo, o que tem que estar acontecendo? À medida que o nível da água diminui, para ela descolar, a força para cima tem que superar as forças para baixo. Então, na verdade, o nível da água está diminuindo e esse empuxo tem que estar aumentando. Até que chega uma hora que já não tem mais contato aqui. Ou seja, já não tem mais normal. Então, o empuxo igual a com o peso, ele fica maior do que o peso e aí pum, o cara sobe e acelera. Beleza? Então, o caso que eu quero é o limite. É quando o empuxo é igual ao peso, beleza? Só que, tipo assim, eu vou escrever isso, mas a gente vai ter que discutir isso aqui, porque isso não é nada intuitivo. Eu vou diminuir o nível e o empuxo vai aumentar? Vai ter cada vez menos água e o empuxo aumenta? Isso é estranho. Então, pera aí, o que eu quero é isso, o empuxo maior ou igual ao peso. Fechou? Pronto, escolar e subir, né? E o que a gente vai querer, então, é o caso limite. O que a gente vai querer é quando o empuxo for igual ao peso. O empuxo é igual a mg. Tipo, a física é essa, beleza? Só que a gente vai ter que melhorar a nossa discussão, porque, eu não sei o C, vou até fazer um esboço aqui para te mostrar que não é nada intuitivo o fato de a gente diminuir o nível da água e o empuxo aumentar. Acho que essa que é a maior dificuldade dessa questão, porque até aqui está comigo. Agora, pera aí, se a gente for para pensar, esse negócio está estranho. Vem comigo, o que é o empuxo? Olha só, vou fazer uns dois esboços aqui, só para a gente melhorar a nossa discussão. Então, ó, mesmo esquema aqui, um recipiente com água, beleza? Um recipiente com água. Tipo, o que eu quero te mostrar? Vamos pegar aqui, ó, um nível de água. E agora, um nível um pouco maior. Se eu pegar aqui, ó, esse ponto e esse ponto, chamar esse ponto aqui de 1, opa, e aquele ponto ali de 2. Se eu quiser comparar a pressão em 1 e a pressão em 2, qual que tem maior pressão? Se eu me falar, o ponto 2. Você pode pegar, estão no mesmo nível. Mas, pera aí, tem níveis diferentes de água aqui. Como é que eu calculo pressão em um ponto desse? A pressão, e a gente, inclusive, vai usar daqui a pouco, Rho, GH. A pressão de uma coluna de fluido, de uma coluna de líquido, eu calculo fazendo a densidade dessa coluna, vezes a gravidade, vezes a altura dessa coluna. Lady Steven, lembra disso? Aqui tem uma coluna maior de água, beleza? Então, a pressão aqui é maior. Tipo, só para te mostrar, se você não tiver enxergado que é contraintuitivo, tipo, quando eu diminuo o nível de água, eu diminuo a pressão. Sim ou não? Você pode perguntar, tá, mas eu não quero pressão, eu quero empuxo. Tudo bem, mas o empuxo tem a ver com a pressão, não tem não? Você liga só, o que é o empuxo? Então, agora que a gente vai amarrar a brincadeira aí, entender o que está rolando essa questão. O que vem a ser o empuxo? Então, eu jogo aqui uma certa quantidade de água, ali pode ser a mesma quantidade de água, e a gente vai colocar um bloco aqui, beleza? O empuxo, como é que a gente calcula? É igual ao peso da quantidade de fluido deslocado. Tudo bem, mas a gente pode dar uma interpretação disso aqui que se relaciona com as pressões, porque, olha para você ver, a gente está vendo que quanto maior for a altura da coluna de água, então, quanto mais fundo, quanto maior é a pressão, beleza? Então, tipo, se eu pegar aqui embaixo, tem uma certa coluna de água aqui em cima, que gera uma certa pressão, beleza? No sentido de empurrar esse bloco lá para baixo. Nos lados tem pressão também? Tem, só que elas vão cancelar. E sempre, quanto maior for a profundidade, maior é a pressão. Por isso que eu estou desenhando essas setinhas aqui, maiores. Não é isso? Aí tudo bem, aqui na horizontal a coisa se anula. E lá embaixo? Lá embaixo é onde a profundidade é maior, o H é maior, então tem uma pressão maior. Não é isso? Sustentando esse cara. Então, a gente saca o seguinte, tem uma diferença de pressão aqui, né? A pressão embaixo que sustenta o cara é maior do que a pressão que o joga ali para baixo. E aí a gente, inclusive, consegue demonstrar isso a partir disso. Se a gente fizer computar essa diferença de pressão e a força que ela gera, vai ser exatamente esse cara. Então, o que eu estou querendo te mostrar é que o empurro, no fundo, ele tem a ver, sim, com a diferença de pressão. Então, não me parece muito intuitivo diminuir o nível de água e o empurro aumentar. Estranho, porque diminuindo o nível de água, a coluna de água é menor, a pressão é menor. Esquisito isso. Sabe qual que é a sacada? Sabe por que isso rola e agora a gente vai amarrar a ideia toda? Rola pelo seguinte, esse cara aqui tem essa força de sustentação embaixo. Eu te contei que a diferença dessas pressões que tem a ver com a força de sustentação, que é o que a gente chama de empurro, que é igual ao peso da quantidade de fluido deslocado. Só que, e se esse camarada estiver lá embaixo? Vamos pegar esse cara e colar ele lá embaixo. Então, coloquei ele lá embaixo. Velho, olha o que está acontecendo. O empurro aqui vai ser bastante diferente do que você está acostumado. Por quê? Eu posso desenhar essas pressões laterais aqui, mas elas não vão ser relevantes, porque o que acontece de um lado, acontece do outro, de modo que o equilíbrio horizontal não se altera. Aqui vai ter pressão? Vai. Essa quantidade de água aqui em cima vai pressionar o bloco lá embaixo, o peso dessa quantidade de fluido? Vai colar o bloco lá embaixo do recipiente? Vai. Mas e a da força de sustentação, que era a pressão daquela coluna de água lá embaixo? Não existe aqui, não tem água embaixo desse cara, concorda ou não? Então aqui o empurro é diferente, não vai ter a ver com essa diferença das pressões aqui. O empurro, na verdade, é a força, que é a quantidade de água que a coluna de água gera, não é uma força de sustentação, igual normalmente é, igual seria nesse carinha aqui também, né? Ia sobrar uma força de sustentação. Aqui não, aqui a força só prende o cara lá embaixo, beleza? Então a brincadeira aqui tem a ver com o seguinte, o empurro, como a gente entende como uma força de sustentação, aí é importante você enxergar essa brincadeira da diferença de pressão. Se eu tenho um cara aqui, essa quantidade de fluido, que não está em contato com o líquido, onde é que está minha água? Minha água está aqui, não é isso aqui, meu fluido está aqui. Esse cara aqui não está em contato com o fluido, moral da história. Quando eu computo, se eu fosse calcular esse empurro, como é que eu calcularia esse empurro aqui? A gente vai calcular ele. Esse empurro seria o quê? A densidade do líquido que ele deu, o volume de líquido deslocado, às vezes a gravidade. No caso, o volume de líquido deslocado seria o volume dessa calota esférica. Só que se eu computasse, se eu fizesse a conta desse jeito, ela está errada. Por quê? Porque o empurro seria isso, Rho, V, G, como a gente está acostumado, e aí eu uso o volume de líquido deslocado, se tivesse água aqui embaixo, se eu estivesse numa situação assim. Agora, o que eu preciso fazer? Sabendo que essa parte de baixo não está em contato com o fluido, eu não vou ter essa parte aqui, eu vou ter que subtrair esse empurro, que, vamos dizer assim, ele está deixando de existir aqui. Então, essa conta toda, ela considera o todo, ela considera essa situação. Então, tipo, essa questão é muito rica em significado físico, em conceitos. Porque você tem que sacar que quando você fizer um Rho, V, G aqui, não te dá um impulso, você teria que subtrair a quantidade, a força que a água estaria fazendo, que o fluido estaria fazendo, nessa calotinha de baixo aqui, nessa calota esférica aqui de baixo, porque ela não está em contato com o fluido. Isso é muito difícil, beleza? Então, tudo bem. Então, agora que a gente já fez a discussão, a brincadeira é a seguinte. Como é que fica a minha conta? O impulso, na verdade, não é isso. Ele é isso aqui menos um termo. Esse termo eu vou chamar de F mesmo, beleza? Que seria a força do impulso mesmo, que estaria sendo feita nessa parte de baixo aqui, que não está em contato com o fluido, beleza? Então, desenvolvendo essa conta, ela vai ficar assim, vamos lá. Minha conta é o impulso, que é o impulso que a gente sabe calcular, menos essa porção que não está atuando nessa parte. Então, essa aqui eu vou colocar Rho. O volume deslocado seria o volume da calota esférica. Eu vou chamar de VC, vezes G. Menos esse F, que é a quantidade de impulso, que tem a ver só com essa parte de baixo, que não está existindo, vamos dizer assim. Isso é igual a AMG. Isso é igual a AMG. Está de acordo? Está comigo? Beleza. Como é que eu calculo essa força? Eu sei a pressão aqui embaixo. A gente acabou de discutir. Se eu pegar essa linha aqui, se a gente pegasse essa linha horizontal, onde está a parte de baixo dessa caixa, eu consigo calcular quanto que faz a pressão ali. Rho G é H. Mas a pressão, ela é o quê? Nada mais, nada menos do que a força por unidade de área. Beleza? E eu sei a área da seção transversal dessa calota. Essa área aqui, que eu vou destacar de verde, essa área a gente consegue calcular. Eu tenho um raio, é uma área de uma circunferência de raio R, πr². Então, espera aí. Vamos fazer um parênteses aqui. Esse F, eu vou calcular assim. Essa força não tem a ver com o empuxo, que no fundo não tem a ver com a pressão que a água faz. Se eu sei a pressão lá embaixo e sei a área, essa força é a pressão vezes a área. Essa força F vai ser pressão vezes a área. Então, eu jogo ali, a pressão lá embaixo. Eu sei, aqui eu escrevi errado. Esse H aqui, não é H não. Isso aqui é o A, que é uma altura que ele deu para a gente localizar e conseguir calcular o volume dessa calota. O H seria isso aqui, é a altura do nível de água. É esse aqui que a gente chamou de H, se for lá na figura aí. Então, se eu tenho a altura do nível de água, eu tenho a pressão lá embaixo, onde estaria aqui essa superfície da minha calota. Então, está aqui. Essa pressão vale Rho GH. Então, eu coloquei a pressão. Esse termo aqui é a pressão, vezes a área, que a gente também consegue colocar aí. É a área da exceção transversal dessa calota, que é πR². Então, está aqui. πR². Então, esse aqui é o termo da área. Fechou? Então, agora está montado. O empuxo, a gente sabia calcular. Vou ver G. Eu tenho que descontar essa parte quando eu for computar o empuxo. Isso tem que ser igual ao peso. É o limite quando uma força está igualando com a outra. Quando o peso vai ficar menor do que o empuxo, aí o cara descola. Pode ser? Beleza. Tá. O que a gente tem que fazer? Eu tenho que calcular isso aqui. Olha, a questão é difícil também matematicamente, porque você tem que lembrar quanto é o volume de uma calota esférica. Desse jeito que está aqui, se você tem esse raiozinho e essa altura A, o volume da calota, vou colocar o resultado aqui. Esse cara, ele vale o seguinte. Ele é πA sub 6, que multiplica 3R quadrado mais A ao quadrado. Beleza? É difícil essa questão. Você chegar aqui e entender isso tudo, que já é difícil, e não lembrar do volume da calota, você não faz. Então, eu preciso saber desse volume aqui, só para ficar claro. Esse volume daqui é o volume dessa parte aqui da esfera, dessa parte que está submersa na água, ou seja, que eu estou computando o volume de água deslocado. Não é isso? Não é o volumezinho de baixo ali, não. Beleza. Então, agora é só jogar tudo aí, que agora vai rolar. Então, como é que fica a minha conta? Rô. Então, vamos jogar tudo aqui. Rô vezes o volume da quantidade que eu fui deslocado, que é o volume da calota, πA sobre 6. πA sobre 6, que multiplica 3R quadrado mais A quadrado. Beleza. Menos o F, que é aquele impulso que eu estou descontando, porque ele não está atuando. O F, aqui, Rô, GH, πR2. Rô, G, H, π, R2. Isso tem que ser igual a MG. Isso tem que ser, opa, igual a MG. Cara, a brincadeira terminou aqui já, é só manipular, mas antes da gente fazer, vamos fazer uma última discussão sobre a física que está envolvida aqui. Que é o seguinte, a discussão inicial aqui, que eu acho que você tem que entender bem a física aqui, e para a gente amarrar essa ideia, eu tinha te falado que é estranho você pensar que eu vou diminuir a quantidade de água, o nível de água, e o impulso vai diminuir. No fundo, eu te enganei um pouco, eu não fui tão honesto não, porque aqui, o que eu comecei te mostrando? Eu queria construir um raciocínio, eu queria que você começasse a entender a física aqui, porque eu comecei te mostrando o seguinte, cara, se você diminui o nível, a pressão diminui, beleza, mas o impulso não é pressão, eu te falei que ele tem a ver com a pressão, com a diferença de pressão. O impulso, cara, ele não está aqui, vou até colocar a equação dele aqui, Rho, Vg, volume deslocado, vezes gravidade. Se liga só, se eu começar a diminuir o nível da água, beleza, o nível do fluido, esse cara aqui está mudando a densidade do fluido? Não, esse cara fica constante, beleza? A gravidade também não muda. Então, esse camaradinho aqui, se eu fosse diminuindo o nível da água, desde que ele estivesse sempre totalmente submerso, o volume deslocado sempre seria igual ao volume dele, que também não muda. Então, na real, tanto é que ele fala, enunciado aí, ele fala que esse ponto sempre está submerso, de modo que realmente o volume submerso não muda, senão o problema vai ficar ainda mais complicado. O que a gente deveria esperar de um problema como esse? A gente deveria esperar o seguinte, se eu for diminuindo o nível da água, mantendo o corpo sempre totalmente submerso, o impulso não muda. Esse carinha aqui rola isso, à medida que eu diminuir o nível da água, se o volume dele estiver sempre totalmente submerso, o impulso vai mudar. Aí você pode falar, pô, mas essas pressões vão mudar. Vão, mas o impulso tem a ver com a força já da pela diferença de pressão. E a diferença de pressão não vai mudar. As pressões podem mudar, mas a diferença não muda, de modo que o que eu tenho que esperar quando eu diminuo o nível de água é que o impulso não mude. Só que aí, qual que fica a sacada questão aqui? Se eu diminuo o nível de água, eu estou subtraindo, eu tenho que tirar sempre, independente do nível de água aqui, desde que o corpo seja sempre totalmente submerso, eu sempre vou ter que retirar essa parte aqui quando eu for computar o impulso como um todo, porque não tem água aqui. Então no meu impulso, eu sempre estou subtraindo um termo, e esse termo tem a ver com a altura, porque quanto maior for a altura, maior vai ser o quê? Aquela pressão lá embaixo, não é isso? E quanto menor for a altura, menor é aquela pressão que eu estou retirando. Então moral da história, se a gente está diminuindo esse carinha aqui, como eu estou subtraindo esse termo, eu consigo aumentar o impulso, não é isso que eu queria? Eu quero aumentar o impulso para ele ficar maior do que o peso. Se eu tenho uma soma, beleza? E eu estou diminuindo o termo que eu estou subtraindo, a soma como um todo fica maior. Sim ou não? Faz sentido? De novo, só para a gente amarrar a ideia e entender a física que está rolando aqui. Então eu manipulo isso, ele pede o H, qual que é o H, qual que é o nível da água, até quando eu tenho que abaixar para rolar isso. Então agora se a gente fazer a cortinha, podemos fazer o seguinte, faltou só um termo aqui, acabei de ver, empuxa aquele terminho ali, Rho VG, eu coloquei o Rho, coloquei o V aqui, que é o volume da calota, faltou uma gravidadezinha, aqui, faltou um G, não é isso? Porque aparece em todo mundo e eu posso simplificar, dividido por G, corto G aqui, corto G aqui, corto G aqui, beleza? O que eu vou fazer aqui? Como eu quero isolar o H, eu vou dividir por Rho P R2, então meu passo aqui agora vai ser esse, vou dividir a equação inteira por Rho P R2. Então esse termo vai ficar assim, Rho P A sobre 6, 3R2 mais A2, dividir por Rho P R2, então vou colocar aqui embaixo, Rho P R2, menos, se eu dividir aqui por Rho P R2, some vai ficar só o H, e o lado de lá vai ficar M, dividido por Rho P R2, fechou? Dá para fazer o quê? Corto esse Rho com esse Rho, dá para cortar o P com o P, fechou? Jogo esse H, somo H dos dois lados, então aqui soma e aparece um H lá, subtrai esse termo dos dois lados, então a resposta fica assim, o H vai ser esse termo menos esse termo, esse termo nosso aqui vai ser A sobre 6R ao quadrado, A sobre 6R ao quadrado, tem o termo do parênteses ali, que é 3R2 mais A2, menos esse termo que é M sobre Rho P R2. Fechou, isso aí é a nossa resposta, então está aí, morou? Essa é a autoria que a gente queria, se não me engano, no gabarito aí a letra E. Bicho, essa foi uma das questões fechadas mais difíceis da minha opinião do Ita, porque você viu, a física aqui é dificílima, além do mais, tem uma matemática complicada, você lembrava do volume da calota, então, não é moleza não. Turma, mas então é isso, finalizamos essa questão, comenta o que você achou, faz aquela discussão aí, é sempre legal, aproveita esse e-mail aí dos comentários, para vocês discutirem entre si, me fala o que vocês acharam, já viram uma questão mais difícil que essa? Se você conhecer algum, me manda aí, na minha opinião, essa está entre as três ou cinco mais difíceis que eu já vi aí do Ita. Galera, muito obrigado pela atenção, então, valeu, e até a próxima aula.